Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, tá bom? E mais um pedido de desculpa. No vídeo anterior que eu falei de microorquídeas, eu mostrei uma plantinha da Nesichagas e falei que eram zigotastes, mas na verdade, como o Alon Fonseca falou, eram mornitocéfalos. Eu tenho trocado muitos nomes de plantas de uns tempos para cá, e isso tem me preocupado. As pessoas não sabem, e é claro que não tem nada a ver com isso, mas eu estou em um estágio assim, bem frágil emocionalmente. Mas também eu não deixo esses problemas que estão acontecendo comigo me afetar. Mas realmente tem me incomodado ter trocado os nomes, porque isso não costumava acontecer. Então assim, eu até pensei em parar de gravar os vídeos, por um tempo, para eu, sei lá, não trazer transtorno para vocês e passar informações erradas. Mas aí eu pensei, bem, eu posso continuar gravando os vídeos, e se eu cometer erros, as pessoas como o Alon e outros demais podem continuar me ajudando. Porque, na verdade, eu não achei que o lance de eu não estar bem emocionalmente, sentimentalmente, traria algum problema, e tem me trazido o problema da troca de nomes. E eu não quero ficar passando informações erradas. Isso é muito chato, e eu estou um pouco preocupado com isso. Mas com relação da veracidade que eu quero passar para vocês no meu canal. Então, quando acontecem essas coisas, acaba me incomodando. E eu não sou do tipo da pessoa que finge que está tudo bem. Eu acho muito cansativo esse negócio de fingir as pessoas. está lá, comendo pão com ovo, está morrendo amorosamente, sentimentalmente, e estão fingindo que são os top das galáxias. Não sou desse tipo, não consigo. Então, por isso que eu queria dividir com vocês a minha questão sentimental, que vai passar, tá bom? Então, vamos para os beijões, tá bom? E tem muita coisa nesse vídeo, tá? Vou mostrar para vocês. Dema de Souza, de São José do Mipibu, Rio Grande do Norte. Aline Monhães. Zeferina Alves, de Redenção Pará. Tá bom? Orival Marcos. Beijo, 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 beijo. Maria Inês, meu amor. Você sempre está no meu canal lá, todos, né? Mas a Maria Inês, ela está ali me dando muito carinho, apoio. Beijo, te amo. Márcio Esquerdinha, de Fortaleza, Ceará. Meu canterrâneo. Um abraço, Oxente, bichinho. Helenice, de Guarulhos, São Paulo. Beijo, amado. Um beijo para você. Adelélia. Vamos lá. Luiz Jardim e Jefferson Dantas, de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Um beijo com coração para vocês, tá bom? Bem caprichado. Carla Regina, meu amor, beijo para você. Tá bom? Se eu esqueci de alguém, vocês me lembram depois, que eu vou mandar muito, muito, muitos beijos. Gente, a Lilian pediu para eu falar de Falenops. Lilian, tem um monte de vídeo, amor, de Falenops. Certo? Falenops híbridos, você pode continuar cultivando em vasos plásticos, com um sombreamento de 70%, 80%. Vasos bem drenados. Substrato, ela gosta de ficar um pouco úmida, não encharcada, tá bom? Por isso que é bom você fazer os furinhos nos vasos, assim, laterais. Por mais que tenha esfagno aqui, quando você molha, a água drena toda, a sua planta, ela fica feliz. Porque as pessoas são mestres de matar Falenops com excesso de água e as raízes acabam apodrecendo, tá bom? Então, tem alguns vídeos meus falando sobre Falenops. Dá uma olhada aí. Não é difícil de cultivo. Não podem ser cultivados com muita luminosidade. Porque a folha é sensível, né? Apesar que eu já vi algumas pessoas postando fotos de Falenops amarrado em árvores, em palmeiras, pegando muita luminosidade. Mas eles sofrem muito, não compensa, tá bom? Outra coisa, amores, não queiram cultivar orquídeas no interior das suas casas. Não tem sentido orquídea nascer na natureza, grudada em árvores, na pedra e no chão. Então, elas precisam de um ambiente aberto e arejado para se desenvolverem melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Me pediram para falar sobre Minicatleia. Gente, não existe Minicatleia propriamente dito. O que acontece é que eles pegam as Catleias convencionais, como Catleia valquiriana e Catleia nobilio, que já tem um porte mediano, cruza com a Adrolélia laúria e a Adrolélia prastens, que são um grupo de plantas que tem um porte pequeno. Então, elas acabam ficando pequenas, tá bom? Quando se cruza uma Catleia com Rofma Sanguela, também dá a sensação de Minicatleia. Tudo que é Catleia que você cruzar com alguma outra planta de outro gênero... de outro gênero, de menor porte, então vai ter aquela mistura genética, então a planta, ela sempre vai ficar intermediária, tá bom? Eu fiz assim porque eu prometi para mim que eu vou desacelerar. Esse lance de acelerar é a que às vezes complica as coisas, tá bom? Então, Minicatleias são híbridos. Existem algumas Catleias de pequeno porte, né? Que é a Catleia... Como que é o nome? Lá do Peru? Catleia... Esqueci o nome? Espero que eu vou lembrar. É a Catleia da Amazônia, Catleia luteula. E tem algumas Catleias que eu não lembro o nome agora, que são de menor porte. A Catleia luteula é bem pequena, né? É uma planta bem baixa. A Catleia clandia é uma Catleia bem pequena, né? Assim, em comparação às outras. E a Catleia valquiriana e nobílio são plantas, assim, de médio para pequeno porte. Tá bom? Beleza. Vamos lá? Eu tenho alguns amigos e seguidores, tanto no canal do YouTube como no Facebook, que são crianças de 9, 10, 12 anos e sempre estão conversando comigo. E eu percebo isso também nos adultos, mas em crianças isso é mais frequente, por causa da ansiedade que as crianças têm das coisas acontecerem com mais rapidez. Então, gente, olha, Orquídeas é para te trazer alegria e não ansiedade. Ah, eu estou muito ansioso com aquele bruto, com aquela flor. Não permita que esse sentimento de ansiedade faça mal para você. Tá bom? As Orquídeas, elas estão aqui para nos fazer feliz. Então, tenha calma, tenha pressa, não tenha pressa. O tempo vai passar, sua plantinha vai se desenvolver. As pessoas, às vezes, têm medo de fazer um replante, porque costuma atrasar a floração. Ou até mesmo a planta, ela não floresce porque ela precisa se recuperar. É muito melhor você dar um melhor cultivo para a sua planta, é muito melhor você transplantá-la e dá-la a condições do vegetal estar maravilhoso, do que você ter aquela necessidade de ver aquela flor naquele momento. Então, pensem muito sobre isso, especialmente os meus seguidores e amiguinhos, crianças e adolescentes. Não comam porcaria, se cuidem, para vocês chegarem em adultos, super massa. Me pediram para falar sobre gôngora. Tem um vídeo meu aí falando sobre gôngora. Gôngora não tem segredo, vaso plástico bem furado, bem drenado. Você vai usar substrato normal, mix, casca de pinos, carvão e etc. Um pouco de esfagno. Plantas de luminosidade 50%, tá bom? Eu mostrei até uma minha que tinha muitas pintas. Deixa eu ver se ela está por ali. Tá, espero que eu vou pegar. Foi exatamente essa gôngora que eu usei como exemplo, né? Que ela deu muitas pintas. Isso, gente, acontece por causa do excesso de calor e chuva. É um fungo que ele... O mal que ele causa é que ele vai fazer com que a folha da gôngora caia. Mas vocês podem perceber que a doença não atacou o broto novo. Então, quer dizer que a planta está bem. Então, tem dois brotos. Eu já mostrei essa planta. Ela estava com duas... Mentira, três hastes florais. Está aqui super bem. Então, gôngora não tem segredo. Gôngora, coriantes, tá? Luminosidade aproximadamente 50%. As estenópias, vocês devem colocar num local mais sombreado. Sombreamento de 80%, tá bom? O Diogo Delano lá... Eu acho que é do Rio Grande do Norte, né? Eu sempre esqueço. Gente, me perdoem. Ele estava com a madeira, um disco de madeira. Ele queria fazer um plantio, mas ficou em dúvida. Quando você tiver uma madeira bonita e se você tiver dúvida se a planta vai se adaptar ou não, você vai fazer o seguinte. Você vai amarrar a sua orquídea nessa madeira, né? E você vai aguardar ela emitir raízes, igual aconteceu aqui. Se ela emitiu raízes e começa a grudar, quer dizer que a planta aceita a madeira. Nem todas as madeiras são boas para cultivo de orquídeas. Então, o que deve você fazer é fazer um teste. Geralmente, madeira, árvores, né? Que produzem algum tipo de seiva ou leite, né? Assim, substância. Geralmente, elas são... Elas repelem orquídeas. Agora, madeiras de casca rugosa, geralmente, são mais receptivas ao cultivo de orquídeas. O IP, por exemplo, né? O pé de abacate, o pé de manga. Dizem que jaca também... Lá na Bahia tem uns pés de jaca e lá no Pará, meu irmão falou, que lotado de orquídeas, então, são árvores receptivas. E o interessante é que o pé de jaca e o pé de manga têm seiva. Mas aí é complicado. Então, você tem que fazer um teste, certo? Eucalipto, as pessoas sempre estão me perguntando. Eu não recomendo de forma alguma, tá? Eucalipto, você pode até tentar. Se enraizar, beleza, mas eu não recomendo. Beleza? Voltando a falar sobre microorquídeas, eu queria mostrar essa anciantera aqui do meu irmão, Reginaldo, com floração. Então, gente, eu já mostrei num vídeo meu aqui passado, o meu primeiro vídeo sobre microorquídeas, que nós temos o hábito de cultivar as microorquídeas em pedaços de chaxim, certo? Sempre em local mais sombreado e protegido. E a planta está muito saudável. Mas você pode plantar em vazinhos plásticos, você pode plantar da forma que você quiser. E as pessoas sempre reclamam que não conseguem chaxi. Aqui, o que acontece? Tem um cara de patinho de uma cidade aqui perto, que de vez em quando ele vende para nós. Ele avisa que está aqui em Governador Valadares, a gente vai lá e compra o que a gente precisa. Mas realmente não está fácil achar o chaxim para comprar, tá bom? Vou mostrar um híbrido maravilhoso que abriu aqui em casa. É de Braçávula Regina com Catlete Grina, feito pelo meu amigo Renato do Ridário. Vale da Neblina. O que eu fiquei impressionado com relação a esse híbrido foi a coloração da planta. Labelo, bem escuro. O botão é bem escuro. Então, já estão florescendo aqui. Eu estou muito feliz. Eu tenho duas plantias dessa. Ele também cruzou Catlete Velutina com Braçávula Regina. A minha não floresceu ainda, mas assim que florescer eu mostro para vocês. Vale muito a pena, gente. Nossa! Essa planta aqui eu separei ela porque eu já quase perdi ela duas vezes. É uma Catlete Ludemaniana Semi Alba. Planta do Sávio Calimã. Se você for lá no Sávio Calimã, você vai achar dessas gostosuras para comprar. E agora eu desci ela do local que ela estava no Orquidário, lá de cima, para que eu monitore ela melhor. Catlete Ludemaniana Semi Alba, muito bonita. As Catlete Ludemanianas estão começando a florescer. Elas florescem a partir de agora e vai até mais ou menos abril, maio. Eu ainda consigo ver algumas Catlete Ludemaniana Florida. Eu vou mostrar para vocês esse híbrido maravilhoso do meu irmão Reginaldo. Eu também tenho duas plantinhas dessa, que é a Adrolélia prastens. Deixa eu confirmar aqui se é prastens. É, Adrolélia prastens com encíclia cordígera, artropurpúria. Gente, esses híbridozinhos que envolvem encíclia é algo assim, sensacional. Ficou uma planta compacta. Como tem uma Adrolélia, eu havia falado no comecinho do vídeo que as Adrolélias são plantas pequenas. Tem a Laúria, a Prast, tem a Púmila, a Juliana, a Dayana e etc. Ok? Então, quando você cruza e acaba o vegetal ficando assim com um porte menor. Apesar que a encíclia cordígera é um pouco maior, vocês podem perceber que ela está se alongando. Mas, geralmente, fica uma planta baixa. Eu já mostrei para vocês, vou mostrar de novo o meu híbrido de Catleia Lodgesic com encíclia Fowley. Reproduzido pelo O'Hara Orchids. Eu já até falei sobre ele. Quem quiser comprar híbridos de Braçávola é com ele mesmo. Ele tem muita coisa legal para vender. Olha só que maravilha. Eu gosto muito de Picatleia. Essa planta estava uma torceira enorme. eu dividi ela, vendi um pedaço para a minha amiga Neuza Pereira, que ela ficou apaixonada. Já está bem enraizada. Provavelmente, eu vou usar ela como progenitora para fazer mais um híbrido interessante. Então, galera, eu vou fechar... Ah, tá. Vou mostrar um híbrido do meu irmão. Eu esqueci o nome desse híbrido. E eu realmente não vou arriscar em falar. E olha só que híbrido sensacional. Galera, eu... Realmente, é assim... Eu já vi muitos híbridos bonitos. Mas esse híbrido aqui... O orquidário Binô eu estava vendendo dessa planta. Agora, eu me arrependi de não ter comprado. Porque é sensacional essa planta. Imagina você jogando mais uma planta pintada aqui com uma metistoglossa, tigrina. Ou jogando uma aclande novamente. Nossa, sensacional. Muito bonita essa planta. E vou mostrar duas labiatas maravilhosas para vocês. Para encher os olhos. Essa tipo aqui... Perfeita, divina... Do meu irmão Reginaldo. Porque aqui está bombando com floração de cataleia labiata. E essa semialba... Olha só, gente. Olha... Opa. Olha isso, gente. Ele até batizou ela de semialba Vênus. Caramba. Ele publicou a foto dessa planta no Instagram. E nas redes sociais. Eu realmente estou apaixonado com essa cataleia labiata. Você quer comprar lindas cataleias labiatas, cruzamentos, promissores? AWZ e Sávio Calimã. Sem questionamento. Pode procurar. AWZ, se eu não me engano, tem uma lista que envia pelo e-mail. E vende pela internet. O Calimã não. Você tem que ir lá e usufruir da beleza lá mesmo. E fazer suas comprinhas. E por último... O José Cleone me pediu para falar de um assunto bem polêmico. Sobre retiradas de orquídeas da natureza. Olha, eu não sou o juiz. Não cabe a mim fazer julgamento nem nada. Mas existem pessoas e pessoas. Então existe aquele tipo de pessoas que vão... E os chamados mateiros, né? Que faz aquela devastação. Às vezes é para comércio. Às vezes é para ostentar. Às vezes é para trocar. Né? E esse tipo de pessoa realmente é uma pessoa nociva e perigosa. É um tipo de pessoa que realmente... A polícia florestal, ambiental, poderia pegar no fraga, entendeu? E fazer pagar multa e até mesmo ser preso. Mas eu não creio que seja crime você tirar um, dois exemplares para a sua coleção. Ou até mesmo para a reprodução. Podem até me apredejarem. Mas eu não sou hipócrita. Tá? Você está no meio da natureza. Você vê um exemplar. Esse exemplar precisa ser reproduzido. Esse exemplar é... Porque o problema das pessoas se chama o ego, né? É o ego. Não. Ah, essa carta é a violácea aqui. Essa carta é no bilho. Nossa, eu vou esfregar na cara de todo mundo. A maioria pensa assim. E outras pessoas pensam assim. Nossa, essa planta tem uma forma boa. Vamos fazer um melhoramento genético. Vamos fazer uma cápsula nela e reproduzir e vender os vidrinhos para que todo mundo fique feliz. Mas infelizmente, nem todo mundo é assim, né? Então, para mim, as leis brasileiras... A nossa justiça, a nossa política é um lixo. Me perdoem. Então, eu acho equivocado as leis brasileiras. Porque a mesma lei que manda te prender se você pegar um orquídeo na natureza, é a lei que permite um empresário devastar quilômetros de Mata Atlântica com aqueles trator de corrente, matando animais e plantas. Porque o cara simplesmente é milionário. Vai fazer um resort. Então, é o seguinte. Vai da consciência de cada um. Vai do desejo de cada um. Vai da humanidade de cada um. Como eu já falei em alguns vídeos meus, no nosso meio, em geral, na humanidade, tem mais lixo do que ser humano. Tipo assim, são entulhos que estão aí só ocupando espaço e não tem nenhuma intenção de fazer nada de bom para o nosso planeta. E tem algumas pessoas que têm uma visão diferente, tá? Que sofrem com incêndio, uma queimada, que sofrem com desmatamento. Quando vai na natureza, não leva saco. Leva uma faquinha de pão para tirar uma frente. Coleta uma cápsula, entendeu? Eu estou cansado dessa gente hipócrita, que fica jogando pedra nas pessoas que coletam. Entendeu? Eu deixo essas pessoas que coletam de forma indiscriminada, que são os mateiros, eu deixo na justiça primeiramente de Deus e a do homem. Na hora que pegar lá, né? Então, é bem complicado. Então, galera, respeitem a natureza, tá bom? Eu achei muito válido o que o José Cleone falou para mim, me pediu para falar sobre isso. Isso é um tabu, né? Mas quem não tiver telhado de vidro quer atirar a primeira pedra, né? Eu acho que todo mundo coleta e eu acho que você tem que fazer as coisas com consciência. Se você quer ajudar a natureza, você vai fazer de uma forma. Se você é um bosta egoísta, você vai fazer de outro jeito, tá bom? Galera, mais uma vez obrigado. Beijo para todo mundo, tá? Me ajudem, por favor. Amo vocês.